Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversa Com e hoje sinto-me um privilegiado porque tenho ao meu lado o antigo selecionador nacional de hóquei em patins campeão mundial por Portugal Professor Renato Garrido, boa tarde, obrigado por estar aqui na hora do desporto Vá Conversa Com Obrigado eu pelo convite que me fizeram é com muito gosto que estou aqui para poder para poder responder às vossas perguntas e dúvidas que possam ter e falar um bocadinho também sobre a minha modalidade Obrigado É mais uma estreia aqui e como é óbvio não podemos estrear uma grande modalidade sem um grande nome portanto, Renato Garrido, um dos grandes nomes que levou a nossa seleção à glória em Barcelona em 2019 e vamos começar claramente por aí antes de eu ir à pergunta que eu faço sempre eu quero começar pelo campeonato do mundo 2019 como é que é vencer o mundial em Barcelona? ou seja, é perto de casa na realidade é que nós estamos aqui no peijozinho como é que é vencer o mundial pela seleção? em hóquei em patins Para bem, para nós foi, como eu repeti muitas vezes foi um feito inolvidável, uma coisa fantástica que para sempre vamos guardar nas nossas memórias O Palau é realmente também a meca do hóquei em patins em Espanha é onde joga Barcelona, um pavilhão mítico onde Portugal nunca tinha conseguido aí vencer um campeonato do mundo passaram aí os Jogos Olímpicos em Barcelona e nós temos conseguido em Espanha em Barcelona e já há tantos anos que não se ganhava um título mundial em Espanha foi um feito que ainda hoje recordamos que às vezes para aquelas memórias e para aquelas pessoas que têm é o que esquecem rápido esquecem rápido aquilo que se vai fazendo no hóquei em patins nunca foi fácil conseguirmos fora de casa um título como este onde nos enche de orgulho onde fazendo uma retrospectiva sentimos que foi inteiramente justo inteiramente justo e para mim o que vem comprovar isso foi o excelente mundial que fazemos na Argentina onde se calhar até tivemos um nível superior do que tivemos em Barcelona e não conseguimos revalidar esse mesmo título mundial Exato, na Argentina infelizmente em 2022 perdemos por 4-2 em casa da Argentina contra a Argentina na final e em 2019 tínhamos ganho nos penaltis 2-1 à Argentina Exatamente Portanto, o que é que o professor há bocado dizia-me aqui em off aqui eu lembro-me e vi assim muito por alto esse mundial este último em 2022 deixa um sabor amargo perder da maneira que foi e todos nós vimos os portugueses que vimos como é que foi deixa um sabor amargo deixar um título ou seja, deixar de revalidar um título da maneira que o perdemos ou seja, jogámos muito bem e depois é o que é independentemente e é indiscutível a qualidade dos jogadores argentinos sim, sim isso é verdade são realmente do melhor ao que há no mundo e a seleção argentina também fantástica mas sabíamos sabíamos hoje tenho a certeza que tudo foi feito para que nós não ganhássemos esse mundial e só quem não só quem não viu as imagens quem não quem não recordou essas imagens inclusive a passar deste tempo todo um dos árbitros da final teve humildade de ter vindo pedir desculpa pela atuação que teve foi o que lhe disse na altura tudo bem que às vezes nós possamos nos enganar e há erros que todos erramos agora terem permitido que aquele jogo atingisse o nível de violência que atingiu foi das coisas que mais me desagradou e com mais tristeza guardo até hoje fizemos um mundial irrepreensível onde até chegar à final passamos por seleções fortíssimas como foi a França como foi a Itália por aí fora até termos encontrado a Argentina e sentimos que podíamos ter voltado a repetir voltado a repetir essa vitória no mundial atenção nunca contestando a vitória da Argentina pela qualidade fantástica que tem e pelas opções que tem no seu plantel sim, exatamente aliás Portugal, Argentina e Espanha são das melhores seleções e se olharmos para o histórico anterior são das melhores seleções do mundo em hóquei e Portugal e Espanha da Europa portanto não há como não há comparação ou seja a nível de jogadores porque são excelentes jogadores aliás e alguns deles muitos deles na Argentina atuam no nosso campeonato portanto aqui em Portugal portanto 90% exatamente têm a medalha consigo a medalha de Barcelona tenho por acaso tem consegue-nos mostrar aqui para a medalha de campeão do mundo aí está ela Rinconque medalha de campeão do mundo exatamente muito bonito essa medalha eu lembro-me perfeitamente estava a ver essa final e no final quando ganhamos eu assim mandei um berro lembro-me perfeitamente eu estava em casa a ver essa final mandei um berro porque eu nunca tinha visto a última vez que tínhamos sido campeões do mundo tinha sido em 2003 portanto passado destes anos todos voltar a ser campeões do mundo portanto foi incrível ainda por cima uma das modalidades que eu também gosto portanto é muito bom muito bom mesmo e obrigado e parabéns desde mais nunca é tarde para dar os parabéns por esta grande vitória para o nosso país e claro para nível de carreira é incrível ganhar o Mundial pela seleção é um orgulho muito grande para alguns poucos para alguns poucos que percebem pouco de desportes parece fácil portanto parece fácil e nós chegarmos ali e sermos campeões do mundo faz parte nós tivemos um trajeto que foi Monterran um trajeto de vitórias onde não perdemos com a Espanha onde ganhamos no final também a Argentina fomos tendo um percurso depois na fase de grupos até à final do Mundial e temos um percurso na seleção que nos orgulha de vitórias temos pena essencialmente gostava de ter ganho mais do Mundial com menos um Europeu que acho que aí ficavam as coisas completas faltou-nos o Europeu ganhamos a Taça das Nações ganhamos o Mundial é uma prova que é feita de preparação pena de não ter ganho um Europeu mas costumo dizer muitas vezes isto que ainda nos esporta muitas vezes tiram-nos muita coisa tiram-nos alegria tiram-nos felicidade tiram-nos prazer dão-nos tristeza há uma coisa que não nos tiram as medalhas e é o que eu digo estas medalhas que eu tenho aqui em casa guardo-as com muito carinho porque foram conquistadas com muito suor e com muito trabalho e estas ninguém mais tira estão minhas foi à custa de muitas pessoas ao meu redor jogadores equipas técnicas que conseguimos ganhar e graças a Deus eu pronto passei posso mergulhar quase sempre ganhei alguma coisa e guardo estas medalhas com muito respeito com muito carinho porque porque olho para elas e vejo ali muito trabalho muita dedicação muitas horas sem dormir e é um orgulho muito grande quando chego a casa tenho ali um cantinho com algumas recordações e medalhas e olho para elas com uma sensação de que podem fazer muita coisa de mal mas aqui isto é que ninguém vem buscar mesmo naqueles dias em que por exemplo sofremos uma grande rota ou as coisas não correm bem olhamos para ali e não cabeça fria depois cabeça fria e não eu já cheguei até ali já conquistei aquilo tudo com calma vamos continuar vamos parar para pensar o que é que vamos corrigir aquilo está ali não é por acaso ok e agora falava aí das conquistas e claro que calculo que esta está num canto especial esta medalha ou está ao pé da taça de Portugal que venceu o comando da Oliveirense não está está num sítio especial eu por acaso não consigo tirar ali mas também tenho a réplica da taça de campeão do mundo está mesmo uma ao lado da outra e depois tenho as outras no dos tipos cada medalha tem a sua tem o seu valor não é e a da taça de Portugal na Oliveirense também foi também foi uma medalha que gostei muito de ter ganho apesar de também na altura que estivemos lá estivemos muito perto de ser campeões nacionais enfim hoje em dia já falo com mais tranquilidade e com mais tranquilidade de situações que acontecem que não nos fizeram se calhar lutar por um título nesse ano da Ana Oliveirense mas lá está passamos por lá marcamos marcamos a nossa posição também quando passamos pelo Viena claro que não ganhamos a nível de títulos mas naquilo que era o objetivo e objetivos do clube conseguimos conseguimos concretizar portanto ao longo da minha carreira fui sempre conseguindo conseguindo realizar os objetivos por mim e pelas direções pretendidas e a Oliveirense que sim ficaram aqui muito perto mesmo muito perto mesmo de conquistar o título na época 18 e 19 na época em que ganham a taça de Portugal foi ali mesmo ali mesmo na luta foi um célebre golo que também está no YouTube acabou lá e entra completamente na baliza mas houve alguém que não conseguiu ver o golo entrar e esse golo não foi válido e foi na luz e podíamos ter ganho com esse podemos ter ficado com 3 pontos ficamos só com um empate que nos fez depois ter dificuldades em poder ser campeões Sim e a Oliveirense atenção que a Oliveirense é uma das grandes equipas do Hockey Patins tal como é o Valon que já lá vamos onde o professor está neste momento tal como é o Passos d'Arves que neste momento está na segunda divisão temos muitas equipas no nosso Hockey o Barcelos o próprio Barcelos que são grandes equipas são grandes referências do nosso Hockey porque o nosso Hockey é para mim é do melhor do mundo neste momento eu acho que temos um grande campeonato temos aqui 3 anos diferentes 3 campeões completamente diferentes portanto acho que neste momento acho que e o professor corrijam-me se eu estivesse errado e a dizer alguma coisa de errado e acho que neste momento o nosso Hockey acho que é mesmo a melhor liga do mundo não? Sim pela qualidade e pela quantidade que tem de jogadores estrangeiros que são que são do melhor dos seus países quer argentinos quer espanhóis franceses e até mesmo italianos começamos a ter 6 equipas principalmente 6 equipas fortíssimas alimentadas muito por essa qualidade dos jogadores depois as outras equipas e aqui temos que temos que ver que há há depois aqui uma linha que separa grandes equipas com grandes jogadores de outras equipas que vão fazendo trabalhos como é o caso do Alombo com mais dificuldades naquilo que é poder conseguir ter a nível a nível orçamental o mesmo poder que tem as grandes equipas e conseguir buscar jogadores com o mesmo nível mas começa a potenciar os jogadores portugueses mais jovens como foi o caso do Alombo ano passado com o Ed onde grandes jogadores portugueses conseguiram dar o salto para grandes equipas portugueses e agora vamos falar um bocado do Alombo que é o pessoal neste momento que se encontra estamos a falar de uma equipa que foi campeã nacional 2013 2014 exatamente e estava a pensar que ia dizer 2003 não foi 2013 2014 foi campeã nacional este ano participou na taça continental nas meias finais certo em que infelizmente não passou não passou à final e também já esteve muito já esteve também na taça de Portugal e professor fala-nos um bocadinho agora do projeto que é este Valongo ou seja após depois da sua saída da seleção nacional este projeto do Valongo é assim fundamentalmente quem 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 falou comigo e quem me motivou para para ir para o Valongo foi foi uma direção que eu acredito muito capaz que é que é liderada por Miguel Vagarozo que é alguém que eu tenho grande confiança assim como o resto da direção mas foi ele que me motivou a pensar a pensar a ir para o Valongo isto já poderia ter acontecido há uns anos há uns anos atrás não entendi o que era o momento mas nesta altura numa altura em que eles também como toda a gente sabe perderam perderam bastante jogadores depois das excelentes épocas que fizeram nos anos anteriores os jogadores quer os portugueses quer os estrangeiros vieram para o Valongo deram um salto qualitativo enorme e as grandes equipas vieram nos buscar e o problema é que uma equipa de hockey composta por 10 jogadores ficou sem 6 jogadores de grande nível de grandíssimo nível onde tinham conquistado coisas muito importantes a nível internacional que não é fácil onde foram duas vezes vice-campeões da Europa que é realmente de muito prestígio onde um clube como a Valongo atingiu duas vezes uma final de uma campanha europeia uma liga de campeões de qualquer equipa só que a nós para nós ficou a dificuldade de termos de construir uma equipa não do zero mas do menos 6 com muitos jovens com muitos jovens que também anos anteriores saíram para saíram para outras equipas e tivemos tivemos dificuldade de voltar a construir um plantel um plantel forte como eram os plantéis do Valongo portanto apostamos muito em em juventude tentamos ir buscar alguns jogadores que já tinham feito parte do Valongo e tem sido uma caminhada motivante mas extremamente trabalhosa extremamente custosa quer para nós quer para os atletas que a maior parte deles nunca tinham jogado juntos uns com os outros e de repente tivemos que estar a enfrentar a um campeonato nacional que é bastante difícil e tudo isto leva tempo não há milagres no entanto estamos satisfeitos com a puxação que temos vindo a ter juntando a isso claro a liga dos campeões sim pronto claro uma equipa fizemos uma como eu gosto de dizer fizemos uma liga dos champions humildes acho que fizemos fizemos uma fase de apuramento fantástica quando conseguimos eliminar a segunda melhor equipa espanhola como é o Noia sentimos que houve ali um jogo em casa com o Lodi que se tivéssemos ganho as coisas poderiam ser diferentes mas depois nestas competições também sentimos um bocadinho a inexperiência e depois fomos a Lodi com uma equipa com bastantes jogadores lesionados inclusive um jogador de 16 anos estreou-se pelo Balongo deve ter sido na liga dos campeões os jovens mais novos a fazerem uma estreia numa liga dos campeões ainda com mais de 3 jogadores de 20 anos portanto é um processo difícil e que às vezes não nos fez ir mais longe porque porque é importante na liga dos campeões termos equipas experientes e nós vemos a qualidade e a experiência das equipas que estão na liga dos campeões e entendemos isso facilmente agora estes jovens deram o que tinham a dar e fizeram o trabalho deles isso é para nós era mais importante e aqui num grupo com o Oliveirense Lodi e Santomé portanto aqui logo equipas muito uma delas conhecida como é o Oliveirense porque joga no mesmo campeonato mas o Lodi que é das melhores equipas italianas e o Santomé os franceses eu desconheço ok faço esta confidência desconheço não conheço mesmo esta equipa já tinha claro visto na fase de grupos com quem aqui era mas não mas diga tenho o ex-selecionador francese é o treinador ok tenho o guarda-redes português que ainda agora foi considerado o melhor guarda-redes na taça das nações portanto é uma equipa que joga há muitos anos e tem jogadores com muitos experientes que jogam há muitos anos na liga de campeões já por isso é uma experiência grande é uma equipa boa é sim é francesa mas é constituída por 4 ou 5 jogadores espanhóis e um português portanto é é um bocado como algumas equipas portuguesas alguns portugueses uns espanhóis uns argentinos lá é franceses espanhóis e um português ao outro exatamente aqui na questão do hockey eu estava aqui a ver é possível eu estou a ver aqui grupos em que há duas equipas portuguesas duas equipas espanholas duas equipas espanholas uma italiana e uma portuguesa ou seja esta liga dos campeões é mais abrangente só para equipas espanholas e francesas e portuguesas nos últimos anos como nos últimos anos antes de houver aquela chatice entre aspas todos nós conhecemos em que houve um ano ou dois acho que foi um ano que não houve liga dos campeões com os ditos grandes nomes do hockey português espanhol francês italiano agora voltaram este ano é possível ou seja esta liga dos campeões é só para estas equipas para estas peixes de país aliás o que acontece é que aí pelo que vimos ano passado na nossa liga na nossa não na liga dos campeões realizada em Indiana do Castelo a grande maioria das equipas presentes eram equipas portuguesas teve presente Barcelona teve presente deixe-me também ir à minha cábula eu também de cor não sei deixe-me ir aqui à minha cábula isso eu nem sei Luísa não esteve mas Tricino teve os italianos Tricino Barcelona nem sei o ano passado deixe-me cá ver ok ok o ano passado portanto tivemos Tricino e Barcelona só o resto eram só portugueses na final em Portugal sim pronto isso faz com que as equipas portuguesas estejam campeões e vice-capiões da Europa e depois comecem a avançar nessas provas que que são a Liga dos Campeões e mesmo a tácia da WC não é? sim sim a Liga da WC depois acontece este confronto entre várias equipas portuguesas que está prestes para acontecer outra vez sim nós este ano temos temos peraí temos 5 equipas nos quartos de final portanto 5 equipas em que uma equipa portuguesa já é garantida porque temos um confronto português nos quartos de final portanto uma delas é garantida que vai estar nas meias finais aqui na Liga dos Campeões era uma dúvida que eu tinha porque basicamente nós estamos habituados a ver portugueses espanhóis italianos e franceses nas Ligas dos Campeões nunca há muito mais raramente se vê um clube da Alemanha da Bélgica da Holanda mas já lá estiveram certamente sim já há muitos anos mas é pena é pena porque o hockey precisava também desses países aparecer com boas equipas e essencialmente nestas provas internacionais sim e uma equipa e uma equipa e uma competição como é a WSE Liga dos Campeões apenas ser Liga dos Campeões para francês portugueses espanhóis e italianos portugueses é muito curto exatamente é muito curto e acho que deveríamos dar aqui um bocadinho mais de abrangência e claro depois expandir ainda mais a modalidade não sei se o professor sente isso como há uns anos damos sempre este caso do futsal que era o que era raramente se ouvia falar muito de futsal e agora somos campeões do mundo vice-campeões de nada somos campeões do mundo bicampeões da Europa é isso que eu queria dizer super campeões da finalíssima que ganhámos na Argentina portanto sente que o hockey em Portugal devia ser mais falado assim como como era o futsal há uns anos há muitos anos atrás como era o futsal sente que o hockey está nesse patamar ou já está a avançar eu lembro-me do futebol salão que ainda é uma que ainda é uma evolução brutal do que é o futsal hoje em dia do que era o futebol o futebol salão é certo que ligado a uma federação forte não é a federação de futebol ajuda mas essencialmente eu acho que as pessoas tiveram sempre ligadas ao futsal a nível mundial também quiseram mais que a modalidade crescesse do que alimentar algumas quintas e às vezes no hockey o que acontece é que mais vale alimentar as quintas do que alimentar o planeta inteiro por isso aí é que eu tenho um bocadinho mais de pena de ver o hockey não conseguir sair do panorama nacional e com o panorama internacional mais alargado mas assim eu sou treinador e são outras políticas que eu vou me envolver mas tenho pena de que o hockey não dê um salto para outros países também falamos sobre isso muita gente fala sobre isso sim 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 tanto fazer algo sobre isso mas não sou a pessoa indicada se calhar para falar sobre isso sim exato é uma visão enquanto treinador e o que pensa relativamente à modalidade e agora vamos falar um bocado sobre si eu desta vez troquei as voltas de propósito gosto de trocar às vezes convidados vêm preparados e eu gosto de os surpreender quem é o Renato Garrido que é a pessoa que esteve connosco até agora agora que a queremos conhecer para além de já conhecemos o percurso mas quem é que é a pessoa eu considero sempre igual a mim próprio nunca mudei em nada e os valores que me foram sempre transmitidos desde criança estão bem estão aqui bem vincados sou tranquila que gosto de ter uma vida tranquila que gosto de se divertir com outra pessoa qualquer que adoro o que faço tenho a felicidade de poder estar num desporto que adoro tenho a sorte de ter uma profissão quero ser professor de educação física que foi sempre das coisas que eu quis fazer na minha vida portanto estou ligado ao treino estou ligado a ginásio estou ligado ao ensino estou ligado ao desporto portanto sou uma pessoa realizada tenho dois filhos que me orgulho bastante também uma família uma família espetacular que me ajuda bastante e é viver na simplicidade que eu gosto de viver não gosto de viver na loucura nem na exuberância gosto de viver na tranquilidade e fazer o meu caminho como acho que tenho feito até agora e agora falava que é professor e os seus alunos reconhecem quando o vieram pela primeira vez o professor o professor Renato Carrido o professor não foi o professor que ganhou o campeonato do mundo do hockey com a seleção já lhe aconteceu? sempre todos os anos me acontece é verdade que até 2019 era conhecido no hockey não é? era mais conhecido pela malta do hockey a partir de 2019 não porque realmente todos nós que estivemos naquele campeonato do mundo tivemos uma visibilidade muito grande e isso hoje em dia com as internets com as redes sociais fez mesmo com que se tornasse uma coisa incontrolável sou sincero que houve alturas em que eu tenho que dizer que não há muitas entrevistas deste género na altura da pandemia e há muitos programas porque era demais e eu gosto também de estar tranquilo como disse e tivemos uma visibilidade que eu próprio não estava habituado ao princípio foi assim um bocadinho estranho bastante estranho e hoje em dia é verdade que na faculdade quando vou dar aula especialmente as pessoas ligadas ao desporto me reconheçam e até às vezes em outras situações me reconheçam daquilo que nós fizemos em Portugal e nesse aspecto eu fico satisfeito porque acho que com o nosso trabalho com aquilo que gostamos de fazer conseguimos já uma alegria uma alegria aos portugueses fantástica não é todos os dias que você é campeão do mundo ao contrário do que ao contrário do que aquele paroulo como eu costumo dizer chama-lhe mesmo paroulo acha que anda no desporto e que hoje em dia é fácil ganhar títulos ganhar seja o que for não é não é se fosse fácil nós ganharíamos lá muitas vezes e ganhámos lá muitas vezes ainda agora eu por acaso temos uma relação muito boa com o Paulo Sá com o próprio Barás o Paulo Sá é o diretor técnico nacional de handball ele já esteve aqui também curiosamente na altura do europeu o Paulo Sá dá aulas aqui em Valonga antes de eu dar treinos e falámos muito assim como o Paulo Pereira que conheço muito bem que tem feito ainda não te estavas a dizer tem feito um trabalho extraordinário com a seleção de handball sim sim comparar só com o Hungria estou a falar com ele a nível de recursos financeiros a nível de recursos humanos a nível de recursos de jogadores e jogadoras é uma coisa incomparável com Portugal e eu e claro que anda no desporto quem sabe quem sabe reconhece tudo o que eles têm feito quer o Braz quer o próprio Paulo Pereira tem sido fantástico para Portugal com os recursos financeiros e com os recursos humanos que nós temos no nosso país agora nós temos aquilo de portuguesinhos de pequeninos pensar tudo em grande ora bem vamos a qualquer lado somos campeões do mundo como se isso fosse verdade e não é não é infelizmente não é porque nós já não ganhávamos há muitos anos antes de ganharmos 2019 há muita gente em Portugal em muitas modalidades é trabalhar muito a ser muito deles e dos treinadores e dos clubes e das federações porque política desportiva em Portugal não existe não existe nada não existe depois nenhum tudo que existe é mentira não existe portanto há que reconhecer num país de 10 ou 11 milhões tanta medalha de ouro tanta medalha de prata tantas presenças olímpicas temos que temos que ficar orgulhosos pelo país que somos e pelos atletas portugueses atletas masculinos e femininos que temos nas conquistas que têm conseguido ao longo dos anos eu agora estava aqui a ver estava aqui a pesquisar Jogos Olímpicos porque este é ano dos Jogos Olímpicos e aí vamos ver se isto aqui a minha cabela abre eu acho que abre já está a abrir exatamente só houve uma vez em que o Hockey em Patins esteve nos Jogos Olímpicos foi em 92 verdade e curiosamente foi a Argentina que ganhou mas acha que era uma mais-valia voltar a ter inclusive Portugal participou nesses Jogos Olímpicos de Hockey acha que era uma já temos futebol já temos já tivemos já temos futebol temos basquete temos futsal nos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos cada ano tem mais modalidades não seria bom voltar a trazer o Hockey para os Jogos Olímpicos agora falando em medalhas não seria interessante isso não era interessante isso era a cereja no topo do bolo isso era era um sonho outra vez tornado realidade o Hockey como qualquer desporto olímpico tem logo uma projeção totalmente diferente e nós vemos o caso por exemplo na Federação existe salvo eu o skate que é um desporto olímpico dentro da Federação existem várias outras modalidades e o skate é modalidade olímpica e a expressão a expressão que se ganha por ser modalidade olímpica é uma coisa sim indescritível e se calhar outros países com a presença do Hockey Patins olímpico o Hockey se calhar ia crescer muito mais e teve essa grande oportunidade em Barcelona onde por acaso houve jogos espetaculares houve uma final uma final Espanha-Argentina brutal foi fantástica mas a verdade é que o Hockey Patins não conseguiu não se conseguiu impor com modalidade olímpica e a partir daí nunca mais serve a oportunidade de poder entrar nem com modalidade de exibição em nenhuma competição olímpica mas foi uma pena para o Hockey foi uma pena e é claro que o Hockey em modalidade olímpica acho que era o sonho de todos nós que andamos aqui no Hockey a nível mundial Voltar a trazer o Hockey em Patins aqui aos Jogos Olímpicos e já estamos a terminar isto passou a correr passou mesmo a correr e agora quero que o professor Renato deixe aqui uma mensagem para quem está a começar a jogar Hockey para quem adora desporto e que quer fazer disto na sua vida quero que deixe-me uma mensagem sua professor essencialmente como eu que esteja na modalidade e que pratique Hockey por paixão primeiro nós não vamos ser todos grandes jogadores não vamos ser todos grandes treinadores é preciso tudo é preciso de todos agora essencialmente andar as minhas coisas com paixão com seriedade e fazer tudo para que a modalidade cresça quer para jovens jogadores quer para jovens treinadores fazerem as coisas com gosto essencialmente com paixão com compromisso com foco e deixarem que as coisas aconteçam naturalmente quando estamos assim no desporto e na vida estamos mais perto do sucesso é isso que eu acho que é fundamental é estarmos com compaixão nas coisas naquilo que fazemos ok professor obrigado mais uma vez de estar aí assim que terminarmos a entrevista vou falar consigo mais uma vez obrigado por ter estado aqui foi um privilégio enorme falar consigo e quando vocês já sabem mais um episódio da Hora do Desporto à Conversa com nós voltamos a ver no próximo episódio será a podcast ou será o à Conversa com fiquem para ver e até ao próximo episódio mais uma vez obrigado professor obrigado e aí e aí e aí O que é isso?